Dois carros ficaram submersos após uma represa transbordar e invadir a GO 070 nas proximidades do residencial Triunfo 2 em Goianira. A chuva impactou também a obra da erosão na BR-153 em Aparecida de Goiânia. Esse morador da região mostra o estrago que a chuva fez no bueiro que fica embaixo da pista. O bueiro obstruído, o barranco descendo. Podemos dizer que a obra voltou a estaca zero e a situação foi tão assustadora que segundo os próprios funcionários, aqui do lado onde a gente está, reparem bem, tem um contêiner aqui e esse contêiner chegou a ser arrastado por cerca de 5 metros. Ele não estava aqui, ele estava um pouquinho mais aqui à frente e a chuva então levou esse contêiner. E não só o contêiner, né? Aqui também tem esse tapume que fechava esse local. Aqui a obra está cercada, aqui a obra está cercada e ela era fechada aqui também. Olha só como ficou a situação aqui então dessas placas. Ali também eles estavam falando que até mesmo o banheiro, aquele químico, também foi arrastado. A região segue com desvios desde que o barranco cedeu, em outra tempestade, em dezembro do ano passado. Uma das vias usadas como desvio da cratera da BR-153 é a Avenida Odorico Neri, na Vila Maria. Na manhã desta quinta-feira, os motoristas que precisaram passar pela avenida foram surpreendidos pelo acúmulo de água na parte baixa da pista. Quem teve coragem se arriscou para chegar do outro lado, mas muitos preferiram recuar e dar a meia-volta. Alagamentos também em Goiânia, no Jardim América. A enxurrada foi tão forte que chegou a arrastar um carro. Olha o carro rodando, olha o carro rodando, ó. Olha, ó, o carro rodou, tá vendo? Olha, ó. Árvores caíram em várias partes da capital, como na Avenida Higino Pires Martins, no Residencial Solar Ville. Na Marginal Botafogo e também no Jardim Botânico, bairro que fica na saída para Aguapó. Aqui no Jardim Botânico, a chuva derrubou essa árvore que ficava dentro de uma chacra. O muro quebrou, a árvore ficou interditando a pista e os galhos acabaram derrubando a fiação elétrica. Neste momento, os homens da Enion estão resolvendo o problema, já que devido a tudo que aconteceu, a região ficou sem energia. Tá sem energia. Nós aqui da avenida, da região aqui, tá todo mundo sem energia. Inclusive, acho que o frigorifo também foi prejudicado.